Olá a todos e a todas, hoje este vídeo é muito curtinho. Eu só vim cá para vos dizer que eu e a minha Matrioska conseguimos finalmente passar dois anos comprar um tripé. Por isso, a partir de agora, vai ser possível os vídeos que vocês virem no canal Marisa Pedrosa e no canal Edições Matrioska não os parecerem uma viagem de barco nos Açores, entre ilhas. Um beijinho e boas lideranças! Um beijinho e boas lideranças!